O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de um evento na ONU em que declarou que a crise hídrica do Brasil é um exemplo de desafio climático e disse que o governo lida com o problema com transparência e com planejamento. Em discurso transmitido hoje durante evento organizado pela ONU, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o país é exemplo para energia renovável, mas falou de forma breve sobre a crise hídrica que afeta o país. São tarefas enormes que o mundo tem pela frente. Aprofundar a descarbonização nos transportes, ampliar a geração de energia para nossas necessidades de desenvolvimento ou ainda lidar com os desafios climáticos, de que é exemplo a atual escassez hídrica do Brasil, que estamos enfrentando com planejamento, seriedade e transparência. A fala do presidente vai na contramão da opinião de especialistas que consideram que o governo federal vem agindo de forma lenta. Com os níveis dos reservatórios cada vez mais baixos, aumenta a preocupação com a capacidade de gerar energia suficiente para atender a demanda. De acordo com o operador nacional do sistema elétrico, os reservatórios do subsistema sul, por exemplo, operam com 31% da capacidade. O subsistema sudeste e centro-oeste, o maior do país, está com menos de 18%. Minas Gerais está em alerta. Pelo menos 139 cidades do estado vivem em situação caótica. O norte de Minas e o vale do Jequitinhonha não veem chuvas significativas há 150 dias. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a cidade toda ficou sem abastecimento no domingo. Com a seca, não há previsão para o rodízio de água acabar. O governo escolheu uma trajetória de risco. Eu acho que quando a crise se anunciou, eu acho que a adoção de um programa compulsório de redução de demanda seria mais adequado, menos arriscado. O problema é que isso tem um custo político e eu acho que a questão do governo é uma opção negacionista. Ontem, durante a live semanal nas redes sociais, Bolsonaro fez alguns pedidos à população. Aqui estão três andares. Quando tem que descer, mesmo que o elevador está aberto à minha frente, eu desço pela escada. Se puder fazer a mesma coisa no seu prédio, ajude a gente. Quanto menos mexer com o elevador, mais economia de energia nós temos. Tomar um banho frio é muito mais saudável. Ajude o Brasil. É uma vergonha que o governo faça esse tipo de manifestação, sabendo que era absolutamente previsível que a gente fosse viver esse tipo de situação. Depois de ter feito o que fez e não ter dado bola para esse tipo de problema, fica fácil jogar responsabilidade nas pessoas e, nesse momento, reconhecer as mudanças climáticas. Obrigado, René.